O transtorno opositivo desafiador, TOD. Boa tarde, doutora Luciana. Boa tarde, Artemisia. Boa tarde a você e a todos os ouvintes. Um prazer conversar com a senhora aqui em nosso programa, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que é o transtorno opositivo desafiador? Sim, o transtorno opositivo desafiador, ele está classificado como um dos transtornos da infância, transtornos mentais da infância, né? É um transtorno que tem origem neurobiológica, né? Mas também pode ter origem ambiental, quando você vê essas duas coisas juntas. É um transtorno que ele afeta muito a qualidade de vida da criança e dos cuidadores, dos pais, né? Porque é aquela criança extremamente opositora, que faz birras, que é totalmente do contra, né? Sem motivo aparente, sem um porquê aí. E essa criança acaba se tornando assim, acaba de uma forma prejudicial. Não é uma birrinha, sabe? As pessoas falam assim, ah, mas isso aí é falta de chinelo, isso aí é falta de limite. Na verdade, não. Na verdade, é um transtorno neurobiológico. E muitos pais que têm filhos com isso acabam até sofrendo. Não sei se a gente pode falar esse termo de bullying dos outros pais, porque falam que não dá limite. É aquela criança que mesmo que você dá limite, mesmo que você faça tudo, ele não demonstra arrependimento. Ele é uma criança extremamente, às vezes, agressiva, às vezes, não liga nem para o que você está falando, que é fazer só o que quer. E isso é uma coisa muito séria e muito importante, que a gente tem que estar sem ter de olho, né? É uma criança que não tem, assim, um controle emocional, doutora? Exatamente. Tem muita dificuldade na autorregulação emocional. E, às vezes, as pessoas acham, né, que essa questão é só uma coisa de ambiente. Óbvio que o ambiente também, ele influencia nisso. Mas, como que a gente pode diferenciar, né, uma birra simples de um transtorno como esse? Isso tem que fazer parte da vida da criança por mais de seis meses, muito tempo, né? Tem que fazer parte em diversos lugares, na vida escolar, na vida... Se a criança participa de alguma igreja, de alguma instituição religiosa, na vida social... Enfim, tem que fazer parte em diversos lugares em um longo período de tempo. Quer dizer, não é aquela criança que teve um dia que ficou irritada, fez birra, não. Isso é uma constante na vida daquela criança, não é isso, doutora? Isso, porque tem que causar... Esse comportamento é um comportamento constante, né? Isso mesmo, porque tem que causar prejuízo e um prejuízo constante. Porque birra, fica bravo, enfim, um dia ou outro, quem não fica, né? Quem não fica bravo é igual a depressão, igual os transtornos ansiosos. Às vezes a gente tá ansioso, mas às vezes a gente não é ansioso. São duas coisas diferentes, né? Então, às vezes a gente tá lá, ansioso por uma situação. Agora, assim, dependente de qualquer situação, você fica assim. E isso causa prejuízo, né? Porque aí você começa a não ter amigos, você começa a sofrer bullying na escola, você começa a ter problemas no rendimento escolar. Então, quando isso causa prejuízo, aí a gente tem que dar uma olhada com mais cuidado. Aí, quando os pais perceberem isso, né? Eles, claro, vão procurar ajuda. E quem que deve se procurar em primeiro lugar, doutora? Sempre ajuda a médica, né? O psiquiatra infantil, o neurologista infantil. E junto com uma psicóloga, aí, o que a literatura fala, né? É a terapia cognitivo-comportamental. É essa terapia que ajuda, e muito, todos esses aspectos aí, desse transtorno. Então, não é só, porque essa criança, às vezes, tem que tomar medicação, não é só o remédio e não é só a terapia. São as duas coisas que tem que estar andando juntas, né? E juntamente a família e a escola, né? A terapia tem que ser com todos aí. Pois é, e tem que procurar ajuda logo, né, doutora? Porque senão, se não se controlar isso, não procurar um tratamento adequado, essa criança vai ficar prejudicada, não só a criança, como toda a família, né? A família é extremamente... Porque causa transtorno na família também, né, doutora? Muito desgastante. Você imagina o desgaste de uma mãe e de um pai e de uma família toda. Tem família que não sai de casa, né? Tem família que... E isso afeta, às vezes, até a questão escolar. É uma criança muito inteligente. Mas, por conta dessas questões comportamentais, acabam dando problemas. E o pior é que isso, se não for tratado enquanto criança, você pode, sei lá na frente, o que a gente chama de transtorno de conduta. E esse transtorno de conduta está relacionado com drogação, com problemas aí, até se envolver com más companhias, ser preso, enfim, são coisas assim, atos, né? Atos criminais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quanto mais cedo a gente perceber, né, e sentir, levar para uma avaliação. Ninguém está falando que é, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado. Sim. E se for observado, se for diagnosticado realmente como transtorno positivo desafiador, tem tratamento, né, doutora? Sim, tem tratamento, como eu disse, tratamento médico, né? O tratamento com psicoterapia, que às vezes já afetou a parte escolar, o psicopedagogo, se tiver algum problema aí na linguagem também, o fonoaudiólogo, enfim. A gente vai ter que fazer um tratamento multidisciplinar com os profissionais que se fizerem necessários. E aí também, a escola tem que estar junto e a família, né? Não dá para a gente separar. Então, é profissional, escola e família, todos juntos, né? Todos têm que falar a mesma língua, todos têm que estar aí de acordo nas mesmas situações, para que a criança realmente seja aí o nosso alvo e que ela melhore e que dê conta das coisas, da vida e que isso não cause prejuízo na vida dela, né? Então, a gente realmente tem que observar muito, prestar bastante atenção quando vê uma criança assim, quer dizer, fazer a diferença entre uma birra momentânea e uma coisa que aconteceu uma vez ou outra, né? Porque criança dá birra de vez em quando mesmo, né, doutora? Faz parte, faz parte do desenvolvimento. Ela brigar, ela ficar irritada, ela chorar. Agora, não dá para fazer isso todo dia, toda hora e isso, a criança não tem mais amigo, a criança não tem mais vida social, a família não tem, opa, aí tem alguma coisa estranha, temos que ver, né? Quer dizer, não só a família sofre o bullying, como a senhora falou, porque o normal é a gente ouvir isso, o que está faltando aí é chinelo, né? O que está faltando aí é correção, é educação. A gente ouve muito isso. E não só a família sofre, como a própria criança, como a senhora falou, vai sofrer muito, né? Porque ela não vai conseguir conviver socialmente, claro que vai ter uma vida muito difícil, se isso não for contornado, não houver um tratamento, né? Então, precisa que a família, não só a família, mas a escola, né? Todo mundo que convive com aquela criança preste muita atenção para tentar diferenciar e procurar ajuda adequada. É bom, doutora, até a gente ter esses bate-papos nessas conversas assim, porque no dia a dia é isso que se pensa. Quando a gente vê uma criança birrenta, a gente que não convive com aquela criança já fala assim, falta de educação, falta de pai e mãe bater, né? Isso a gente ouve muito. E as pessoas têm que abrir a cabeça, né?